Um lugar onde o passado e o futuro se encontram. A Salton, vinícola mais antiga em atividade do Brasil, promoveu a segunda edição do Ciclos e Vinhas. O evento apresentou o que é de mais moderno no mercado de agronegócio. O Ivo é produtor e trabalha junto a Salton há mais de 40 anos. Olha, a gente começou a entregar ovo na Salton, na vinícola Salton, em 1980. Então, isso faz 43 anos. Claro, não era aqui. A gente entregava ainda quando a cantina era no centro de Bento Gonçalves. No campo, os produtores conheceram de perto novidades, insumos e equipamentos. Tecnologias que fazem a diferença na hora de produzir frutas de qualidade. Esse drone de pulverização é uma delas. Ele é considerado um dos mais modernos do mundo. Os tratores de pulverização que costumam ser usados pelos produtores agrícolas levam uma hora para percorrer apenas um hectare e gastam mais de 600 litros de água com defensivos agrícolas na mesma proporção. Este drone percorre a mesma área em menos tempo, com economia de até 95%. Além da rapidez e da eficiência, a segurança do produtor é um dos diferenciais desta tecnologia. Ele é um equipamento que faz pulverização. Essa pulverização é feita um hectare em mais ou menos 10 minutos, no máximo. E ele ocupa 28 a 35 litros por hectare. Comparativamente com tecnologias que existem hoje, ou tratores e pulverizadores terrestres, um pulverizador terrestre tem hoje um consumo de em torno de 600 litros por hectare. E ele leva em torno de uma hora para fazer esse trabalho. É a sustentabilidade aliada à tecnologia. Uma parceria fundamental para que negócios e meio ambiente caminhem lado a lado. É justamente ter esses passos construtivos no futuro do negócio, sendo eles sólidos. É justamente isso que a gente procura espelhar com os nossos produtores e com a nossa comunidade aqui no entorno.